Me divirjo do garoto que teve tudo porque eu cresci numa família pobre Eu sinto nojo, meu pai é o velho mundo e também sinto nojo desse velho menor Meu objetivo dominar o mundo, a família Joe está na minha mão Responderei a sua gratidão, com dominação Já não dou mentira, eu dou dor de você, meu animado não vou aceitar perder Humanos não merecem ter submissão, estou mais vazio com a solidão Pensou que Tim iria se safar com sua namoradinha, achou mesmo que conseguiria E roubou o primeiro beijo de Irina, sou no teatro Nunca somos duranos, não vou deixar que eu atrapalhe os meus planos No fim das contas, humanos são humanos, por isso esse lado meu estou deixando Reconheço que a máscara de pedra é capaz de fazer Então essa fonte humanidade é um voldrão sem Deus Me acertem com tiros, eu me torno e zumbio Nem com a morte do seu peço vai mudar, ilude, mudar, mudar, mudar Será apenas em precílios no caminho O mundo deve obedecer, isso é o seu Deus, tia O seu potencial é tão limitado, não consegue enxergar O mundo inteiro diante dos meus pés Sim, eu irei deixar O dia o que custar Conor de odá O mundo todo deverá ver O brilho das suas estrelas conheceu A humanidade dos meus pés vai ficar Não achei que irão derrotar Aquele que virou o meu Conor de odá Claro, claro, de odá O seu corpo me reparo, meu caro Claro, você restará sempre na mão dos soldados Os fracos eliminei diante meu comando Eu valorizo sua família mesmo depois de 100 anos Podem vir me enfrentar se quiser Só não garantem que sobreviverão até Me achar Como precisar pelo inferno Passar Pra daí pensar em me derrotar Não sabem o que o meu stand aguarda Bonareff, se você descer essa escala Terá uma chance de sua vida ser poupada Então o que vai fazer? Pode subir Se quiser morrer Vai além do que isso será pros pés Não fugiu dos outros fracos, impossível que vença Descubrir o meu segredo no último momento Não esteve ter capacidade de parar o tempo Vou ouro gol Ainda não percebeu Mas seja longe Eu sou o único que pode mandar esse mundo Parando tudo em volta em cerca de 5 segundos Cara, eu virei mesmo teu Vou parar o índio, você vai me corar Deixa você se aproximar Seu ponteiro parar Não se deixou O segredo só foi usar Usar Pra outra geração de John E Stark Não me atrapalhar Vou apagar sua estrela Será o do O que eu tomarei? O mundo todo será meu O brilho das suas estrelas comeceu A maldita já vai ser só ficar A maldita já vai ser só ficar A maldita já vai ser que me não derrotar A maldita já vai ser que me não derrotar A maldita já vai ser que me não derrotar Como será A maldita já vai ser que me não derrotar A maldita já vai ser que me não derrotar A maldita já vai ser que me não derrotar Obrigado.